Oi gente, hoje eu vou ensinar pra vocês um ganache que serve como cobertura e recheio Aqui eu tenho 300 gramas de cobertura fracionada meio amargo, sim, cobertura Você pode usar o nobre, até deve, porque o sabor fica muito melhor Mas cada um sabe do seu bolso e eu não vou entrar nessa discussão Aqui eu tenho 180 gramas de creme de leite Vou levar minha cobertura fracionada no micro-ondas pra derreter de 30 em 30 segundos Depois de derretido o chocolate vai ficar assim, ó gente, bem liquidinho Aí eu tenho meu creme de leite e eu amornei meu creme de leite, tá? Eu coloquei 30 segundos no micro-ondas Aí você vai misturar bem, vai ficar bem misturadinho, bem homogêneo aí essa mistura entre o creme de leite e a nossa cobertura fracionada, tá? Se você estiver fazendo com chocolate nobre, o seu chocolate nobre, tá bom? E aí, gente, ele vai ficar bem assim, nessa textura, assim, bem escura, bem bonita Ele vai ficar assim Depois de misturado, eu gosto de bater com o mixer, tá, gente? Se você não tiver o mixer, pode fazer no processador Eu nunca testei com o liquidificador Se você testar, deixa um comentário aqui e compartilha com a gente Gosto de fazer isso, bater com o mixer, pra ficar uma textura mais bonita, tá? Então, por isso que eu faço Mas se você não quiser, você pode colocar direto pra descansar Eu vou cobrir com um plastiquinho, um saquinho de alimentos ou um plástico filme E vou deixar descansando por, no mínimo, seis horas Se você quiser deixar na geladeira, pode deixar Ah, gente, se você não assistiu o vídeo anterior, assista que eu ensinei a fazer essa massa amanteigada maravilhosa Aí ela rendeu três discos de onze centímetros por cinco de altura Mas ela também rende dois discos de quinze centímetros de diâmetro por três, quatro de altura, tá bom? Vou deixar o card aqui, clica nele pra assistir Agora, depois de ter descansado bastante, eu deixei descansando na geladeira Eu vou passar o mixer de novo, gente Porque vale muito a pena Vocês vão ver a cor, ele vai mudando a cor e a textura Fica uma textura muito cremosa E fica maravilhoso pra espatular o bolo Vocês vão ver aí no finalzinho, aí, depois que eu mixei, a textura que fica Então vale muito a pena Depois disso, você já pode usar direto no bolo ou deixar descansando igual eu deixei Bom, gente, isso daí é depois do descanso Eu só deixei descansando porque eu ia usar no dia seguinte mesmo E se você deixar na geladeira, você tira uns trinta minutos antes Pra ele ficar nessa textura Olha o resultado final, gente É maravilhoso Bom, gente, aí eu já tô colocando ele na manga de confeitar E isso você vai ver no próximo vídeo Que eu vou montar esse bolinho Rechear Fazer a cobertura dele toda E vou decorar ele, gente Ele bem chocolatudo E a decoração é de Páscoa E é uma ótima opção pras vendas na Páscoa E pra presentear Enfim, gente Use todo o seu charme com os clientes E se eu fosse você, eu não perderia o próximo vídeo Ah, antes de sair Curte, compartilhe E deixe um comentário que me ajuda bastante Beijos, tchau!